Parece frango desfiado, mas é jaca. Isso mesmo, carne de jaca. E aqui ela vira ingrediente de um dos pratos que o goiano mais ama, a pamonha. E não é qualquer pamonha não. Essa daqui é vegana e ganhou o nome de jaca louca. Não tem nenhum ingrediente de origem animal. Vai milho, claro, pimentão, abobrinha ralada, queijo feito de soja, a carne de jaca e cheiro verde. E até o jeito de amarrar é especial. E essas palhas, eu vi que o senhor coloca mais um monte, né? A pamonha fica bem maior. É, porque a nossa pamonha deve ser a maior de Goiânia. Então, no mínimo, ela tem que ter três a quatro palhas para cada copo. E aí mais um monte de palha para fechar. É, mais três palhas para fechar, para não perder o produto. Porque às vezes a pessoa faz uma pamonha, mas quando ela vai abrir não tem massa. Porque se coloca só duas, três palhas, ela vai perder massa. Agora, se você não gosta de jaca, não tem problema. Tem uma sem jaca também. Essa aqui é a vegamonha, com pimentão, abobrinha ralada e cheiro verde. E também tem a típica chica doida. Ao invés de frango e linguiça, a massa, depois de cozida, é acompanhada com abobrinha, carne de jaca, pimentão, giló e, por cima, queijo de soja. Vai tudo para o forno e está prontinha. O Eronildo percebeu a necessidade, observando a clientela. Mas ainda não conhecia nada de veganismo. Fui pesquisar na área que eu trabalho, que é a área de milho, pamonha, o que a gente poderia fazer para atender esse público. Foi uma surpresa muito grande. Eu não sabia que Goiânia tinha esse público, que é grande. Então, a gente desenvolveu esse cardápio com três tipos de pamonha. Chica doida com... a pessoa pode escolher até três sabores. E a notícia da pamonha vegana já se espalhou. Estou vindo hoje, né, primeira vez, para conhecer a pamonha vegana. A expectativa é boa demais. E a realidade, hein? Aprovadíssima, muito bom. Carne de jaca lembra muito o frango, né? E a pamonha é toda temperada, com cheiro verde, muito bom. Bom, gente, quem é vegano já está acostumado com carne de jaca, né? Mas eu não conhecia e todo mundo diz que parece frango e, realmente, o sabor também lembra frango. A pamonha inteira lembra muito uma pamonha moda, assim. O cliente que inspirou a invenção do Eronildo foi o Gustavo. Ele incentivou a ideia e ajudou a realizar. Aqui é um dos poucos lugares de Goiânia que você pedia com antecedência, eles tiravam o queijo. Então, eu achava bem legal que eles se esforçavam bastante para poder me atender. Aí, um dia, o Eronildo perguntou para mim, você é vegano? Aí, eu respondi que sim. Aí, ele falou, ah, eu estou com vontade de fazer um cardápio, alguma coisa para atender o público vegano. Aí, eu falei para ele, então, você está falando com a pessoa certa. Eu vou te ajudar nesse processo. E agora, o Eronildo está feliz da vida, animado, porque a procura só cresce. A gente acompanha os comentários no Facebook, no Instagram, e a gente vê que a gente precisa crescer mais ainda para a gente atender muita gente que quer vir conhecer o nosso produto. Mas também, mesmo quem não é vegano fica curioso para experimentar, não é não? E, ó, posso garantir, vale a pena a experiência. A pamonha ganha novos ingredientes, mas continua sendo a mesma pamonha que a gente conhece e ama. E, ó, posso garantir, vale a pena a experiência.